Tio Will Phil? Não, como é que é? Tio Will Phil? Ah, era pra ser Tio Will Pio. Ele escreveu pílula com um H aqui. Vamos ver aqui qual foi a pílula lançada por ele. Ai, e se fosse de direita? E se fosse... Como eu odeio esta merda de mentalidade que infestou a direita brasileira, sabe? Porque esses filhos de uma puta só ficam nessa merda de... Ai, e se fosse ao contrário? Ô seu imbecil, eles sabem como seria se fosse ao contrário. Eles não ligam que você sabe, tá bom? E eles sabem que são hipócritas. Eles não ligam que você acusa a hipocrisia deles. A gente já passou do tempo de ficar nisso de... Ai, e se fosse ao contrário? Temos que ser melhores que eles. Não, 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 não. A gente tem que ser muito pior que eles, sabe? Dá pra eles aquele monstro que eles diziam que a gente era, sabe? Eu queria, eu queria... Que garotas palhaço, desculpa. Eu queria que a direita desse país fosse 10% desse monstro que dizem que ela é. Porque se fosse puta que par... Aquela eleição tava no papo. Não seja o contrário, seja pior que eles. Sabe? Não tenha medo de ligar os helicópteros. Se é que vocês me entendem. Ah, isso é contra a democracia. Se essa democracia aparecer aqui, ela apanha também. Foda-se a democracia. A democracia ainda mais é que... Um governo onde os idiotas têm o maior poder de fala. Minha luta ruim. Foda-se a democracia. Pau no cu da democracia. Não serve pra nada essa merda. Rapaz, puta que eu pariu. Não, deixa eu passar pra lá. Eu vou ter que deletar essa live inteira, viado. Porque a gente tá de fora. Ixi, e agora tá aqui na minha live também. To you no modo Cork Evil. É, então, assim, eu compartilho da revolta e da indignação. Mas eu não posso negar que eu sou um pouco do alvo da crítica, né? Porque eu ainda estou nessa batalha do campo cultural e aponto a hipocrisia deles. Mas eu concordo com muito o que ele falou. Sim, tem muitos. Principalmente quem tá no topo, quem tá no poder, quem dá as diretrizes. Eles não se importam. O exemplo que apareceu na tela ali. O Felipe Neto. Vocês acham que o Felipe Neto se importa em ser hipócrita? O Felipe Neto tá cagando. Ele sabe que ele é hipócrita e ele é de propósito porque assim ele ganha mais. E foda-se. Ele é hipócrita porque a hipocrisia dá pra ele dinheiro e poder. E aí ele pensa, tipo, ah, ser um hipócrita milionário e poderoso. E ser uma pessoa coerente, perseguida pela polícia, cancelada por tudo que é gente. Vamos abraçar a hipocrisia. Então assim, tem muita realidade nisso aqui. Faz sentido a indignação, a revolta. Mas eu acho que a gente tem muitas lutas a travar. Eu acho que a conscientização é o primeiro passo pra gente conseguir chegar num ponto onde as pessoas entendem melhor o que tá acontecendo, sabe? Tipo, porque não dá pra simplesmente saltar pra esse ponto aqui. Foda-se, vamos ser pior que eles. Vamos ser uma direita realmente agressiva que vai pra cima e vamos fazer a parada funcionar nem que seja na marra. A gente tá num país que até pouco tempo atrás simplesmente não existia direita. Existiam pessoas que não sabiam que eram de direita, que não sabiam que se identificavam com essa ideologia, porque não existia uma representação política de fato da direita. Então, esse é um dos grandes problemas. A direita brasileira, ela tá engatinhando ainda, sabe? É um bebezinho. Por isso que é um bebezinho que tá sendo constantemente espancado pelo papai, que é o papai-estado de esquerda que já aparelhou a droga toda. E o melhor que a gente pode fazer é mostrar que esse papai-estado é malvadão e incoerente e um péssimo exemplo de pai, que a gente deveria... Enfim, eu não sei. Minha analogia tá uma merda, mas a questão é essa. A gente tá muito a anos luz do que a esquerda já conseguiu fazer aqui. Então, é uma briga muito desigual. Em todos os sentidos, ela é desigual. Ela é desigual pelo tamanho do poder que a esquerda tem em todo o aparato estatal. Ela é desigual pela influência que eles possuem globalmente no aspecto cultural. Ela é desigual porque é uma ideologia que busca ser fiel aos seus valores contra uma ideologia que não tem valor nenhum. Só importa a glória, o sucesso e destruir a oposição. Então, é uma guerra desigual. É uma batalha completamente desigual. E o que ele tá falando aqui é vamos deixar um pouco a honra de lado pra simplesmente não ser dizimado nessa guerra. E eu entendo o sentimento e o pensamento. Mas eu entendo também que é um caminho perigoso. Essa aqui é a cidade das Black Pills, né? Sei lá. Aquelas pílulas que vão pra além da vermelha. É uma pílula muito mais pesada. Tá já preta mesmo. Bagulho é outro nível. Então aqui, pô... Pra entrar numa discussão desse tipo a gente teria que ir muito longe. É foda, mano. É foda. Olha, tudo que a gente... Essa aqui foi uma live meio triste, né? Nos assuntos que a gente comenta a conclusão é sempre que, pô, tamo fudido. A educação tá uma merda. Tudo que é proposto é uma merda pior ainda e não tem nenhum vislumbre de um caminho que a gente possa seguir pra melhorar a situação. E a nossa democracia é uma piada que é basicamente uma ditadura de esquerda fingindo ser democrática. E que eles ainda pintam a gente como se fossem monstros. Sendo que, tipo, querendo ou não, a direita ainda tá tentando ter um pouco de honradez. Já que tá tão atrás nessa guerra. E eles justamente usam... Se aproveitam da nossa nobreza, né? Como diria o Chapolin. Pô, sei lá. É... Só uma foto.